Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o novo filme de Sylvester Stallone. Um filme de suspense com super-herói chamado The Samaritan, ou O Samaritano, que é um filme que teve a sua produção paralisada no início do ano por causa da pandemia e agora retomou as filmagens com força total, galera. Eu tenho algumas novidades para falar sobre esse filme aqui e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, muita gente tem me perguntado e eu preciso dar uma satisfação para vocês aqui. A galera tem me perguntado como é que está a produção da minha HQ, o Esquadrão Fantasma. Para quem não sabe, eu estou produzindo uma história em quadrinhos baseada em uma história que eu escrevi há mais de 20 anos atrás. E ela se chama O Esquadrão Fantasma, que são esses personagens aqui. Essa história já está em produção e eu pretendo lançar essa HQ no ano que vem. Então, galera, o projeto está rolando normalmente. Atualmente, a gente está em fase de transformar os storyboards em arte final e logo a gente terá muitas novidades aqui, inclusive um prólogo gratuito que eu vou disponibilizar para todos nas plataformas digitais. Então, galera, para quem quiser apoiar o projeto, é só procurar aí no Facebook e Instagram Esquadrão Fantasma HQ ou entrar no site www.esquadrãofantasmahq.com.br. Segue lá, apoia, porque esse projeto, meus amigos, vai ficar sensacional. Muita gente tem me perguntado sobre as produções dos próximos filmes do Stallone, como os próximos Mercenários. Ele tinha prometido que faria um novo filme de Rocky Balboa, um novo filme do Rambo, talvez até a produção de uma série de Stallone e Cobra, mas o projeto da vez agora que retomou as filmagens é o filme The Samaritan, que é um filme de super-herói com uma pegada de suspense. E esse projeto promete ser uma mistura de The Boys, alguma coisa parecida com Watchmen, e deve mostrar uma versão do mundo bastante distópica, galera. Nessa história, a Terra teve há 20 anos atrás um super-herói e também um super-vilão. E depois de uma batalha derradeira entre os dois, esse vilão acabou morrendo e esse super-herói, que é o Sylvester Stallone, acabou desaparecendo. Ele praticamente se tornou uma lenda urbana. E o jovem rapaz começa a investigar os passos desse super-herói para tentar provar que ele realmente existe e ainda está vivo. E tudo vem à tona quando esse garoto faz amizade com o senhor que ele desconfia ser esse super-herói. Só que a verdade por trás disso pode ser completamente sombria e perturbadora. E a sinopse não dá nenhuma pista além disso. Todas as fotos, todas as imagens de produção que o próprio Stallone tem postado no Instagram, tem postado no Twitter, mostra algumas cidades em ruínas, alguns cenários de destruição, alguma coisa quase pós-apocalíptica. O Stallone aparece bastante envelhecido, com a roupa bastante surrada também, o aspecto dele todo curvado, parece que ele realmente é um senhor de muita idade. E pelo design da produção, pelo figurino, pela maquiagem, me parece que esse filme pode ser bastante violento, porque o Stallone aparece com bastante sangue. O suspense será dirigido por Julius Avery, de Operação Overlord. O diretor declarou o Deadline, que está bastante empolgado em trabalhar como um ator tão icônico quanto Sylvester Stallone. E esse filme é uma parceria do estúdio MGM com a Balboa Productions. Esse filme já deveria ter estreado no dia 11 de dezembro desse ano, mas infelizmente, por causa da pandemia, esse filme só irá aos cinemas no ano que vem. E o Stallone acabou de postar no seu Instagram uma filmagem bastante bizarra e curiosa. Uma réplica perfeita da sua cabeça em um bastão. E uma pessoa aparece caminhando com essa cabeça por aí. Realmente ficou meio bizarro isso. Realmente ficou muito bizarro isso. E os fãs já começam a suspeitar que isso poderia ser um spoiler e que o personagem poderia até perder a cabeça no filme. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai ser feito com essa cabeça? Será que isso é uma máscara que vai para algum dublê? Galera, está meio estranho e bizarro isso. Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.